Com sua proposta sempre em alta, sobre ter apenas o necessário, o estilo minimalista reforça em 2023 a necessidade de conforto, tornando os ambientes mais harmoniosos. Nesse vídeo vamos conferir 10 salas de estar com inspirações de arquitetos internacionais para aderir ao estilo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.